DJ Piau é o Bicho 3 Você é o meu homem, eu desejo o que eu sempre quis Vem me fazer feliz Quando eu toco no teu corpo chegar Este me ser me faz enlouquecer Ah, 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 que prazer Sentir o teu calor estar juntinho com você Ah, 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 que prazer Eu quero te amar até o dia amanhecer Eu não consigo te esquecer Cada minuto lembro de você Eu não consigo te esquecer Cada minuto lembro de você Vem de pressa me ver Ah, 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 que prazer Sentir o teu calor estar juntinho com você Ah, 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 que prazer Eu quero te amar até o dia amanhecer Você é o meu homem e o desejo que eu sempre quis Vem me fazer feliz, quando eu toco no teu corpo chegar Estremecer, me faz enlouquecer Ah, que prazer, sentir o teu calor, estar juntinho com você Ah, que prazer, eu quero te amar até o dia amanhecer Ah, que prazer, sentir o teu calor, estar juntinho com você Ah, que prazer, eu quero te amar até o dia amanhecer